Oi, minha gostosa! Oi, criança! O que você tá fazendo aí sozinha? Vamos sair? Vamos! Quer bater perna com a mamãe? Você quer bater perna com a mamãe? Cadê o bebê mais lindo da mamãe? Cadê o bebê? Fala com a mamãe, fala! Onde você quer ir? Quer passear? Quer passear? Vamos pra rua ou vamos? O que você tá fazendo, baby? O que você tá fazendo? Tá vigiando o teto, tá? É, bebê! Ih, como tá elétrica! Deixa a mamãe ver! Cadê o bebê de mamãe? Cadê a princesa da mamãezinha? Cadê a coisa mais linda da mamãe? Cadê a menina mais linda da mamãe? Vamos passear? Vamos! Vamos passear, baby? Vamos na rua? Vamos! Onde você quer ir? Fala com a mamãe! Fala! Onde você quer ir? Então vamos se arrumar, vamos! Sofia! Que roupa você quer vestir, bebê? Ei, bebezinho da mamãe! Então fala assim, ó! Bye, bye! É, princesa! Ela diz assim, eu vou pra rua agora, vou passear com a mamãe! É, baby! Manda beijo! Tchau, linda! Tchau, linda! Tchau, linda! Tchau, linda! Tchau, linda! Tchau, linda! Obrigado.